Bem meus amigos, então vamos a mais uma partida né, o CB4, uma asa negra né, e vamos sair fora da mesmice né, e aí vamos dar uma trocadinha para trás, olha que beleza Eu vou fazer o cotovelo né Vamos fazer o cotovelo, para atrasar mais um pouco meu jogo, veja que já é a segunda troca para trás que eu vou fazer, olha, a segunda troca que eu tomo voltando né, que eu tomo voltando isso daqui, na lágrima E aí 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 Aí pessoal, tem uma dama Até estou esquecendo que estou gravando Cheguei em casa agora Aí tem uma dama Eu vou ver se é vantagem Fazer ou não Eu acho que é vantagem Porque eu tenho a dama em D8 Eu tenho essa dama em D8 Deixa eu ver quantas peças 10 peças E eu vou tomar 5 peças dele E ele vai tomar a minha 2, 3, 4, 5, 6 peças É Compensa, veja Ele vai ficar com uma peça Em A7 B8 F8 e G7 E uma peça Em B4 Eu vou ficar com uma dama Em D8 Uma peça em H2 Uma peça em A1 Uma peça em C1 Se ele avançar eu ataco com a dama Então é bom Veja, é bom Olha Olha o golpe que ele levou Aí ele levou o golpe É corte e recorte O tema desse golpe Chama corte e recorte E eu inclusive Posso deixar aí um É, mas eu vou fazer O que eu havia contado Para não mudar, né Então veja Ele fica com 1, 2, 3, 4 e 5 Aqui, uma peça aqui Foi um golpe interessante Um corte e recorte Olha lá Eu tomo 5 peças dele Tomei 2 E agora tomo mais 3 E ele vai ficar com as 5 peças Onde eu falei Se ele avançar Eu posso até atacar com a dama Ou não, né Se ele avançar Nem precisa atacar com a dama Que as 4 peças ali Estão totalmente presas, né E eu tenho 2 ataques Se ele fizer pelo carreirão Ou por aqui Olha lá Posso jogar simplesmente aqui Né E aí dificilmente Ele vai conseguir qualquer coisa, né Olha lá E agora eu vou E ameaço já o ataque Tá vendo Como ele veio aqui Eu venho até aqui, ó Tô ameaçando atacar por dama Se ele vier Aí, ó Aí eu posso ir Se ele fizer dama A dama é morta, ó Não tem problema nenhum A dama é morte E fim triste de amor E aí acabou, né gente Aqui realmente é fim triste de amor Mas foi um golpe interessante, né Vamos jogar outra com ele Bom adversário E aí E aí